Ô Beto! Chega aí! Você gravou algum vídeo hoje? Por quê? O Max chegou agora. O Max chegou agora. Então você depende de tudo dele pra gravar vídeo. Não. A partir de hoje você vai gravar vídeo sozinho. Você e essa senhorita aqui. Ela vai te... Opa, você nem tá sabendo, né? Do quê? Sua missão? Não. Ah, você nem tá sabendo? Não. Você veio pra cá fazer o quê? Não, eu vim e sempre tem uma missão, né? É. Você tá cuidando de mim, né? Eu quero que você cuide do Beto também. Do Beto? Essa criança revoltada. Fazer esse menino a produzir sozinho. Missão, hein? Ou você, sei lá, puxar uns vídeos. Incentivar ele a produzir sozinho com a câmera. Que eu acho que ele... O Max tá fazendo tudo pra ele. Então agora eu vou tirar ele da zona de conforto. Vai sair da adolescência agora, hein? E você ali por trás. Vai, faz isso, faz aquilo. Por trás? É, não. Pela frente o Beto não, é. Prefiro ela por trás do que você. Então você puxando o vídeo, incentivando. Esse aqui também. É, você vai montar aí o nome dele. Também. Pra gravar... Nada. Aceita a ajuda dela? Tá bom. Tá bom? Aceita a proposta? Aceito. Então já puxa um vídeo aí. Ela puxando, ó galera. Tem uma missão agora no canal dos Tcholas. Agora, pai. Tá achando que que é o quê? Começa já. Ela puxando aqui. Deixa daí. Ó. Galera, vídeo novo no canal dos Tcholas. Galera, vídeo novo no canal dos Tcholas. Ela tem uma missão muito importante. Que missão lá tem, Beto? Você quer a senha, né? Então toma. Pegou? Peguei. Ah, então é isso. Opa. Ramon. Opa. Rito. Beleza. Você me avisou que tava aí, pai? Não, eu vou deixar você umas paradinhas pra ele. Entendi. Então beleza. Beleza? Mas já sabe a senha, né, Beto? Já. Entendi. Então a partir de hoje, vai ter um computador disponível, internet disponível, uma mulher disponível, um canal disponível. Falta mais o quê? Nada. Então pronto, pra cima. Boa noite, Thiago. O que que foi? Ela não precisa se comparar a nenhum tipo de paniquete, sabe por quê? Porque o seu potencial e o seu intelecto, saiu, ele é muito alto, cara. Eu vi isso aquele dia. É um estado de libertação, no sentido de você falar assim, porra, eu tinha uma dor lá atrás, lembra a sua dor que você tinha, tal, né, aquela coisa da sua mãe, sabe, não chegar. Eu vou se iniciando com o Chubão aí. Pode continuar. É isso aqui da câmera ali, que tava numa frase legal, Chubão dando uma ajudada aí na galera, me motivando também, alinhando alguns pensamentos comigo. E hoje ele, né, que veio, já brotou aqui na casa e falou, tu, Guru, hoje eu quero dar um toque pro anão. Chubão é fã. Chubão acompanha nós, ó, conhece minha mãe, conhece minha estrutura, conhece quem eu sou, conhece até vocês aí nos comentários. Então ele já é da mansão, sabe, ele falou, tu, Guru, eu vi o vídeo do anão, eu vi o vídeo do tcholão, eu quero falar com o anão hoje, né. Então a gente vai chamar o anão, o Chubão tá com nós aí, né, você que não acompanha, ele é policial civil, né, 15 anos de função, né, de trabalho, e ele veio pra agregar, não como policial civil, mas como o Chubão, né, hoje ele é palestrante, hoje ele, 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 tu acompanha no Insta aí que você vai entender, né, então, vamos ver aí a conversa do que ele vai ter com a, com o anão, e vamos somar, vamos pra cima. Enquanto isso aí, deixa os dois fazerem, pra ver o que o pessoal tá fazendo aí. E aí, Beto, tem vídeo, pai? Ah, não, confundi. Oxi. Ah, aqui. Vai ter vídeo no canal? Já saiu já. Graviu? Gravou com ela? Não. Gravado também, mas saída não. Mas e aí? Já saiu. Gostou dela? Gostei. Sentiu a vontade? Hã? Sentiu a vontade? Sim. Pegou o contato de alguma amiga já? Nem falou disso ela. Ah, nem falou disso? Hum. E você? Quem tem? Tá bem? Tô. Tá bonito de careca, pai. Garanto que você é mais bonito que o Vezo. Não é? Porra. Você se acha mais bonito que o Vezo? Eu acho. Você se acha mais bonito que o Vezo? Eu também acho. O que você acha, Vezo? É? Ah, deixa eu te dar com a beleza dele. Caramba, pai. Você levou em quadro hoje? Minha cabeça de Beti é boa atenção. Como é que foi? Ah, os caras perguntaram de onde eu sou e do que eu vivo. E você falou o quê? A aula é que eu sou eu também. Falou já? E os caras? Aí falaram quantas vezes você tá dando no seu canal, os caras falam aí. Não falou que não conhece o Toguro, não? Falou, mas não conheci. Puta, tá bom. Eu acho que ele veio a nós que falou que eu conheci o Palum e o Chubão. Você falou isso? Eu nunca falo. Dando carteirada para os caras. Falou os caras e os caras passam batido. Porra, pai. Não pode falar isso não, pai. Não? Não. Não vou saber. O cara me conheceu. Eu tô Toguro lá pra passar. Você é louco, pai. Chubão tá aí, pai. Fale pra ele. Você falou isso? Vem cá. Deixa eu ver o que ele seria te salvar, Beto. Eu acabei de dar aqui. Olha aqui. Para te chegar no objetivo. Entendeu? Esse é o grande lance. Chubão, você viu que o Beto levou em quadro e falou o seu nome? Oi? Não, falou que... Como que foi? Não, eu tava subindo. Aí uma viatura tava abordando ele, bicho. Não, mas você viu o que ele falou? Não. No meio da abordagem você falou o quê? No finalzinho eu falei que eu conheci o Chubão. Aí ele foi embora? Aí eles falaram um pouco mais e foram embora. Ah, então tá bom. Ainda bem. Então era policial escorreto, né? Caramba, Beto. Citando o nome de porra. Imagina. Você tá lá dormindo e alguém te liga. Pô, cara, fui preso. Você vai ser... Ah, caralho, Beto. Saí de casa de madrugada, meu. Aí tem que ver. O que você fez? Então. Se fez besteira, vai ficar na cadeia. Então, tá vendo? Se não fez, tá tudo certo. Tá tudo certo. Vai sair. Caralho, citou o nome dos caras, rapaz. Caralho. Meu Deus. Você sabe o que o Beto tá fazendo? Ele tava mostrando a careca dele. Não, isso foi o vídeo que gravou. Você viu a questão? Editando? Editando, mano. Eu vou descer lá. Vou ver, filha. Vai editar o seu também? Vou, vou sim. Tem canal agora também? Tenho. Qual o nome? Ah, como ainda? Ainda tá com uma mascarada maromba. Mas eu pensei em enfermeira maromba. É, então precisamos estudar esse nome aí. Qual a chance de chamar ela pro seu canal, fazer um treino as duas? Ah, todas? Agora. Você treinou hoje? Não. Treinou hoje? Eu treinei. Treina de novo? Tomamos. Aí? Vamos, vamos. Aí. Nossa, aí. Tem que ver se ela tá disposta cuidando. Já treinou. Não. Mano, não, não, não. Mano, não é tão gente boa, mano. Mas aí, já é um videozão, mano. Não, não. E anão? O que você achou do chubão, pai? Gente boa? Isso é ruim de verdade. É ruim de verdade, é? Abri um focamento, vou pra cima. Rapaziada, eu vi alguns comentários aí falando do dente do anão. Seu dente já arrumei, tá, pai? Só esperar passar a pandemia, pelo fato que não dá pra abrir consultório, né, galera? Então o dente do anão tá feito. Ele é morador aqui, não aceita ele voltar pra casa. Vou te transformar a sua vida, pai. Você crê? Pode que crê. Então pronto, pai. Transformar bastante vidas, né? Então, porque é a sua não, né, pai? Então. Só confia. Vamos pra cima. Vamos pra cima? Comendo a paixinha de amendoim. Comendo a paixinha de amendoim? MC Léo, cadê o... A música, tá pronto? Tá pronto, pai. Falta só o clipe, né? Vamos agilizar aí. Tô agilizando com a galera do Love Funk. Matheus aí. Conversou com o Matheus? Matheus? Conversei, então agora não pessoal. Falou que não vai gravar, tal. Falou que é putaria, desanimou, tal. Vamos pra cima. Vamos Love Funk aí. Vamos lá, tá junto, né, mano? Vamos junto? Vamos ver, vamos pra cima. Vamos, e se Deus quiser vai estourar aí. Vamos ver, né, se esperasse passar. Quem produziu aí, pô, o cara se escondendo aí, pai. Aí, ó. Tá bem, pai? Isso lá. Esse aqui é o cara. Pensei que você tava descalço. Não, pô. Temzinho aí. Então, pai, é ir pra cima, acreditar, acreditamos em você. O clipe, a música, esperar passar a pandemia. E você não pode desacreditar, né, quando chegar em casa, né? Então, eu tô, vou continuar aí na luta aí. Pode desanimar. E se der tudo certo, quem sabe aí ser uma empresaria, né? Pode ser, né? Tem que produzir mais música, né? Tem mais música no pente. Lógico, tem música mais pra gravar aí. Música boa. Vamos ver. Eu te obriguei a dormir na laje, né? Quem tá falando isso aí, pai? Eu vi um comentário lá. A galera é inútil, né, cara? Não, galera, meu irmão. Pode colocar aqui, meu. Eu me ofereceram o quarto do vídeo. Pra dormir aqui, eu corto aí. Eu falei que eu vou pra minha laje, pai. Ah lá, pai, tá indo agora pra laje, né? Vamos lá, cara. Eu sempre dormi na laje, a galera tá vendo a vez. Ah, mas hoje tá levando coberta. Hoje eu tava coberta bem, mano. Vai dormir cedo também? Cedo o quê, pai? É quase meia-noite. É o horário exigido pelas regras, né? Ah, tá cumprindo as regras, né? É, é. Só mulher tá cumprindo as regras. Tá alugado, não? Tá vindo de busão. Tá vindo de busão. Novidades aí. Galera, tipo assim, eu não forço nada na mansão, mano. Eu não faço, eu não sou ditador. Eu não obrigo ninguém a fazer nada, sabe? Não obrigo, mano. Minha mãe não obriga. Não, mano, aqui é os moldes de Maria Amélia. Uma coisa que o Chubão falou pra mim, que vai sair no próximo vídeo, né? O Chubão mandando a Real Potoguro. É que eu tenho medo do corte. As pessoas fazem mal pra mim, estão fazendo coisa errada. Só que eu tenho dó, sabe? Eu ainda creio na esperança. Eu creio que vai dar certo. Eu não consigo ir embora. Então esse é meu erro, sabe, filhas? Mas eu não forço ninguém a fazer nada. Na mansão maromba, é os ensinamentos da dona Maria Amélia, minha mãe. Dona Amélia. Ninguém faz nada forçado. Eu não obrigo ninguém a fazer nada. Murária dormiu ali, porque ele gosta de dormir na laje, mano. E quantas vezes ele dormia nessa laje aqui, que só tinha aqui, ó. O cara gosta de dormir na laje, velho. Loucura, doideira. Mas eu cheguei, eu não sabia que ele ia vir pra mansão maromba, porque ele tem a chave mestre da casa. Cheguei, ele tava dormindo na laje, velho. Ele dorme na laje porque ele gosta. Sabe? Murária. Oi, pai. Você já viu obrigando alguém a fazer alguma coisa aqui? Nunca, pai. Você já viu? Não. Ela faz se quiser. Faz se quiser, dorme aqui porque quis. Eu quero. Eu levei, foi um susto, vim de manhãzinha aqui, viu? Muralha aí perdida. Fiquei já acostumado desde a primeira versão. Desde a primeira versão. Não sei se foi um inscrito novo no canal, né, mãe? É, deve ser a galera que não conhece, né, cara? Na sua casa, você dorme na laje também? Porque não tem. Se tivesse, eu dormia. Dormia, pai. E não vem uns gatos, não, de vez em quando, aí? É o cara que aqui é alto, Tiago. Ele fechou as portas, tudo, né? Fechou as portas. E diminuiu o frio, né, por causa dos vidros? Sim, agora fica com o ar-condicionado, veio o máximo. Seguinte, galera, finalizou os vidros aqui, né, o investimento que a gente fez. Na mansão maromba aí, os vidros todos finalizados, né? E você nem usa shampoo, né? Raspou o cabelo? Não. Tá economizando. Tá economizando. Logo menos, eu não vejo a hora de ter essa mansão maromba finalizada, 100%, sabe? Ainda tem muita coisa rolando. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a cozinha. Olha, a cadeira não dura nada aqui, velho. Aqui vai ser nossa academia. Tá muita coisa acontecendo, muita coisa finalizando. Muitos projetos, né? Mesmo aí, a gente, em pandemia, a gente tá trabalhando dentro da mansão, né? Finalizando ela. Ó, coloquei uma rede protetora aqui, não sei se vocês viram, ó. Pra não cair coisa, pra ninguém se jogar também. Então, vou finalizar no vídeo. Falou que você plantou alguma coisa agora, falta o quê? Tem que botar o ladrão pra dormir aqui comigo. Ó, não? Ele vai usar o ladrão de travesseiro. Vamos lá chamar o ladrão pra dormir? Puta, que susto que eu tomei, olha aqui. Chega ali, olha ali. Assustou? É o espelho. Assustou também? Puta, velho, tem o espelho ali, fala. Boa noite, moleque. Falou. Tá brisadeiro, vai. Dorme aí, quietinho. Que da vez que você tá dormindo no quarto, velho. Já vou trancar até a porta hoje. Ah, é, não posso. Ninguém vai saber, não. Ninguém vai saber nada. Não, porra. Ah, não vai, não. Tá lá? Tô convencendo, mano. Boa noite. Boa noite, mano. Deixa o moleque dormir, pai. E aí, Amanda, foi difícil puxar o vídeo com ele? Um pouquinho. Por quê? Ah, não, acho que não foi muito, não. Acho que ele ficou um pouco assustado também. Assim como eu fiquei. Mas a gente, uns poucos, não conseguiu colocar o Beto nunca. Ele tá com medo de ficar sem a sobrancelha. Então é isso, galera. Vamos ver só. Essa parada aí se vai, se o Beto fica mais confortável em produzir sozinho, sair do comodismo, né, pai? Pra cima deles. Pegar a mente, se eu... Quando eu voltar às aulas, você vai postar o vídeo, se eu sou o cara mais rico da escola. Nossa. Caralho. Pensou, Betão? Achei. Então vamos ver. Deixa aquele like, deixa aquele comentário, deixa aquele... Se inscreva lá no canal da... Enfermeira ou da Mascarada, não sei qual que é o nome. Mascarada Maramba. Vai lá no Insta dela. A manda é o bui. A manda dela é o bui. Por que a galera tá achando que a gente é um casal, eu e ela? Não sei. Por quê? Os dois tá junto toda hora. Tá, só isso? Toda hora. Toda hora, não? Toda hora. Eu trabalhei essa noite, né, minhas 5 horas, como assim toda hora? Quando você tá aqui. Não. Na verdade, eu vim aqui só pra ajudar o Thiago com questões da ansiedade, por enquanto. Calmar, pra vir conversar um pouco, assim como eu faço com você. Beto. Relaxa, ela mata. Eu já falei isso. Não, fala, fala. É, ué. Hã? Caralho. Caralho. Caralho.